Opa, rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão, mano? Tio Fale aqui. E bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Insano aqui no canal do Tio Fale, tá bom? E como vocês podem ver, tô com uma texturazinha braba aqui, tá ligado, rapaziada? Com a textura da calça gelical azul aqui. Uma máscara aqui do primeiro passe, né, rapaziada? E essa camiseta muito chave, tá? Mas calma, mano, que essa textura aqui tem uma coisa que, mano, é muito foda. Eu gostei bastante, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Se liga só, mano. Aqui, em rifles, tá ligado, rapaziada? Ó, rifles. Vem aqui e, mano, se liga só. Aqui na skin normal, tá ligado? Vai ser a M4, mano. Se eu usar a skin normal aqui da M4, ou seja, sem skin, se eu equipar aqui, vai estar a M4 lá na minha mão no lobby, tá ligado, rapaziada? No lobby não, lá na partida mesmo, tá ligado, meu parceiro? Aqui na K47, como vocês podem ver, ó, já upada no máximo aqui também, tá ligado, rapaziada? Muito foda. Ó, esse cara aqui também, ó. Ave Maria. Mano, tem esse zero, rapaziada. Realmente muito foda essa textura, tá ligado, meu parceiro? Eu vou mostrar aqui porque não é todos, tá ligado, família? Aqui tem, não é todas as skins que tem negócio. MP40, tem essa daqui do Cobra, chave demais. P90, essa aqui eu já tenho. Daqui na 12, só. Se liga, nem eu tenho essa daqui, mano. Que é a mais chave, tá ligado, rapaziada? Realmente muito foda mesmo essas texturas, tá ligado, meu parceiro? Essa, mano, essas texturas é braba, rapaziada. Não tem como. Papo reto mesmo, meu parceiro. Enfim, rapaziada. Ó, é esse chinelinho aqui, só. Tá ligado, rapaziada? Ó, aqui no punho, meu parceiro, se você tem o punho azul, ó. Ele tem esse punho aqui que é a maior chave, sei lá, mano. Eu acho que é um punho que vai vir pro jogo ainda, não sei. Tá ligado, rapaziada? Granada aqui, eu não sei muito bem, mano. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Granada, eu não cheguei a olhar se tem textura, tá ligado? Não tem, tá bom, rapaziada? Mas tem aqui, ó. Se você, rapaziada, cadê? Acho que é o gelo preto. Se você tem o gelo preto, ele vai colocar a textura do gelo angelical, tá bom, meu parceiro? Que no caso é esse. E se você tem o gelo verde, vai estar tendo essa textura aqui, tá bom, rapaziada? A textura aqui, bonitinha até, tá ligado, meu parceiro? Pra você que não tem skin de gelo, é boa, tá ligado, rapaziada? Então, realmente, mano, tem várias texturas fodas, tá ligado, meu parceiro? Realmente, muito, muito foda. E isso aqui tem tudo, rapaziada, no meu aplicativo de textura, tá bom, tropa? No melhor aplicativo de textura do Free Fire. E eu vou estar passando pra vocês no vídeo de hoje, tá bom, doidão? Realmente é um pack de textura muito foda. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora as roupas também. E eu já ensino pra vocês, tropinha, como é que vocês podem estar baixando esse aplicativo, tá bom, meu parceiro? Pra você estar colocando aí a textura com muita facilidade, tá bom, família? Enfim, doidão, vamos lá, mano. Tem várias coisas fodas mesmo, tá ligado, rapaziada? Que camiseta do Brasil aqui não tá baixada, suas ideias, Alec? Tem isso aqui, rapaziada, ó, muito foda, tá ligado? Deixa eu só já trocar aqui logo, pra não ficar... Aqui, ó, angelical aqui. E, ó, tropa, angelical aqui, ela tá na calça down, tá mais, meu parceiro? É, muita gente pede, tipo, vale, traz angelical em outras calças, rapaziada. E tá em outras calças aqui, mano, eu só preciso achar. Calma aí... Enfim, rapaziada, depois eu acho angelical em outra calça, tá? Mas também tem essa skin aqui, que é a do One Punch Man, tá bom, rapaziada? Bem foda, tá ligado, meu parceiro? Bem braba mesmo, rapaziadinha. Mano, várias texturas fodas, rapaziada. Não tem como, mano. Vamos lá, vou mostrar pra vocês, ó. Cadê essa daqui, mano? Cadê essa aqui? É a chave demais, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano, ó. Essa daqui é a da incubadorazinha, né? Essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, família. Se liga só, rapaziada, nessa daqui, mano. Ave Maria, muito chave, mano. Papo reto também é muito da hora, mano. Calma aí, que tem mais coisas aqui, família. Tem muito mais coisa nessa miséria, tá, mano? Ó isso aqui. Aqui, só. Pra quem tem essa daqui, que todo mundo tem essa skin aqui, pra pegar o primeiro passe, rapaziada. Aí, ó. Ave Maria, só. Não tem como, família. Chave mesmo, ó. Essa daqui, que é aquela lá de grátis, é o... Nossa, muito, mano, muita textura chave, tá ligado, rapaziada? Realmente é muita coisa foda, tá ligado, meu parceiro? Tem primeiro passe, segundo passe, tem camiseta azul. Tem um monte de bagulho angelical. E também, família, se liga só no que que tem aqui, mano. Ó, se liga só nas camisas de time, que eu sempre gosto de mostrar as camisas de time, né, família? Ó. Nossa. Ave Maria, chave demais, família. Então, mano, é um pack de textura aí, bem foda, tá ligado, família? Bem completo. Com, mano, negócio de armas, né, mano? Com skin de arma, que eu quero que vocês estavam me pedindo, tá ligado, família? E, família, eu também vi, mano, muita gente aí pedindo pra mim trazer o banner angelical. Tá bom, rapaziada? E eu vou estar trazendo pra vocês aqui, tá bom, mano? Com várias outras novidades, tá bom, rapaziada? Então, mano, deixa seu like e se inscreve, rapaziada. Que eu vou estar sempre tentando atualizar vocês aqui, tá bom, parceiro? E, bom, vamos lá, que eu vou ensinar como que vocês podem estar baixando aí o aplicativo, tá bom, rapaziada? Nossa, ficou chave demais essa skin, rapaziada. Pra você estar baixando aí essa textura muito foda, beleza, família? Vale lembrar, cara, que a meta de like desse vídeo aqui é mil likes, tá bom, rapaziada? Deixa o like aí, pô, não custa nada, beleza? Desafio do like aí, basicamente, você tá deixando o like com uma parte do corpo, tá? Então, o desafio do like de vídeo de hoje é se você tá deixando o like com o dedinho do pé. Eu não vou mostrar meu dedinho do pé aqui, porque vocês são... Tem gente aí que nem gente que é tarada por pé, né, rapaziada? Então, mano, deixa o like aí, desafio do like, deixar o like com o dedão do pé. Se você conseguir, comenta aqui embaixo se você conseguiu pra mim tá vendo o que conseguiu, tá bom, rapaziada? Enfim, mano, vamos lá, vou vir aqui no aplicativo, tá bom? Primeiro pra mostrar pra vocês como é que eu coloco a textura, tá bom, rapaziada? Bom, rapaziada, ó, entrando aqui no aplicativo File Sensivite, né, meu parceiro? Tem aqui sensibilidade, pack de texturas, dicas e rude, tá bom? Vale lembrar, família, que o aplicativo não tá na Play Store e tal. Eu já ensino pra vocês como é que baixa, beleza? E, bom, família, ó, se liga só, clicando aqui em pack de textura, tá, mano? Tem o pack Instaplayer, mais camiseta de time, modelar laranja, havaiana branca, angelical, angelical. Esses aqui, tropinha aqui, mano, não é pack. Isso aqui são apenas um skin, tá bom? Isso aqui vai ser, tipo, é um skin que você pode adicionar ao seu pack, tá ligado? Por exemplo, se eu quiser adicionar esse boné do Brasil junto com aquele pack que eu já tenho, rapaziada, é só eu fazer aqui e instalar ele, tá bom? E como que instala, tio File, rapaziada? O pack que eu tô usando é esse aqui, ó, pack Instaplayer, mais camisa de time, tá bom, mano? Eu clicando nele aqui, ali embaixo tem uma descriçãozinha, fala o que que tem nele, tá bom? Camisa de time, primeiro passe, angelical azul, vermelha, skins rara, bandido verde, tem muita textura foda, tá, rapaziada? Enfim, baixar textura aqui, né, rapaziada? Clica em baixar textura pra tá abaixo da textura, tá? Aqui embaixo tem um vídeo explicando como que você instala, tá ligado, rapaziada? Como que você pode tá instalando aí a textura, tá? Mas como a gente tá no vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês, tá bom? Clica em baixar textura, vai em ok, entendido, rapaziada? Assim que você baixar, vai trazer aqui pro Google, tá ligado, meu parceiro, ó? E bom, rapaziada, ó, clicando aqui em Compo TTS Free Fire pra tá baixando, tá, mano? Eu coloco aqui, clico aqui e pronto, tá baixando, rapaziada. Tá instalando aqui a nossa textura já, tá bom, parceiro? É, rapaziada, é bem simplesinho, mano. E, ó, coincidentemente, rapaziada, veio aqui uma notificação, mano, que alguém comentou aqui no vídeo exatamente na hora que eu tô fazendo o vídeo, meu parceiro. E, rapaziada, muita gente pergunta, deixa eu falar, dá pra baixar o aplicativo em iPhone, rapaziada? Até dá, tá bom, meu parceiro? Mas o método de colocar a textura é um pouco diferente, tá ligado, rapaziada? Eu mesmo nem sei como é que coloca a textura pelo iPhone, tá bom, meu parceiro? Então, você pode tá sim baixando a textura, tá, mano? Se você souber colocar aí no seu celular, você desbloquear aquele negocinho lá que tem que desbloquear pra poder colocar a textura, é um negócio assim que tem que desbloquear que todo iPhone tem, aí sim você consegue colocar a textura, tá? Então, funciona sim pro iPhone, pode tentar tá baixando aí, tá bom, rapaziada? Enfim, meu parceiro, pronto, família, ó, já instalou aqui, tá bom, ó, com .tts Free Fire. Vou tá clicando aqui, rapaziadinha, e, cara, vai tá aparecendo aqui, tá bom, meu parceiro? E, cara, é o seguinte, rapaziada, você vai ter que tá extraindo aí, meu parceiro, os arquivos, tá bom, rapaziada? Enfim, mano, eu extraio aqui, rapaziada, pelo aplicativo chamado RAR, tá bom, meu parceiro? Eu extraio aí a textura pelo aplicativo chamado RAR, que é esse daqui, ó, mano, ó. Só você pesquisar na Play Store RAR que você vai achar, tá bom, rapaziada? Aqui, ó, com .dts Free Fire, é, com .dts.freefire.th 9, tá bom, rapaziada? Esse aqui foi o que eu baixei, tá bom? Eu seguro em cima e clico em extrair aqui, rapaziada, com esse aplicativo RAR, tá bom? Já vai extrair a pasta aqui e agora é bem simples, tá bom, rapaziada? Mano, é realmente, mano, em um minuto, nem um minuto, 30 segundos, você baixa e instala a textura, tá? Aqui pelo ser arquivo, mano, que é o gerenciador aí que a maioria do pessoal usa pra tá colocando textura, rapaziada? Você clica aqui em Downloads, tá bom, meu parceiro? E vai tá aqui a sua pasta que você extraiu lá pelo RAR, tá bom, rapaziada? Dá pra extrair aqui pelo ZArchiver? Dá, né, mano? Mas eu não sei muito bem, não, como é que faz, né, rapaziada? O pessoal que falou pra mim que tinha como, ó, aqui, ó, só clicar em cima e clicar em extrair aqui. Então, se você tem o ZArchiver, rapaziada, é só você clicar aqui, ó, no arquivo, ó, pô, até extrair aqui de novo pra vocês verem, ó. Mas é bom, mano, é porque tem gente que, cara, ó lá, vou substituir o outro ali, porque... Aqui você não vai precisar tá colocando pra substituir, né, rapaziada? Porque o seu não vai ter nenhum arquivo, é que eu já extraí pelo RAR aí, eu tô extraindo de novo só pra demonstrar pra vocês, tá? Tá aqui a pasta, ó, com o .dts freefire. Agora eu vou vir aqui, rapaziada, eu vou clicar em recortar, tá bom, mano? Recortar, família? Eu vou tá clicando aqui nesses dois pontinhos, tá bom, mano? Vou lá na pasta Android e depois na pasta data e pronto, rapaziada. Clica em colar, só você substituindo que vai tá adicionando aí as texturas, beleza, rapaziada? E pronto, já adicionei as texturas. Na verdade, mano, é... Eu já tava com a textura, né, rapaziada? Aquelas texturas lá eu já tava antes, como vocês sabem, né, meu parceiro? E fazendo isso aqui, a textura já vai automaticamente na sua conta, tá bom, rapaziada? Mas, meu parceiro, agora vamos lá, que eu vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem pra tá baixando o aplicativo, tá bom, rapaziada? É só você vir aqui no YouTube, aqui no YouTube, vamos demonstrar pra vocês no YouTube, porque... Na verdade, vocês não precisam entrar no YouTube, né, rapaziada? Por quê? Porque aqui na descrição desse vídeo vai tá aqui, rapaziada, um link, tá bom? Vai tá o link do aplicativo aí, doidão. Então aqui, ó, por exemplo, esse último vídeo que eu postei aqui, tá o link aqui na descrição, ó, link do app, pá, pá, pá. Aqui na descrição desse vídeo vai tá também, tá bom, rapaziada? Então, ó, baixa aí pro link da descrição, tá bom, mano? Clica aqui no link do app, tá bom, rapaziada? Vai abrir aqui, meu parceiro, uma aba aqui, ó, se liga só, link do app. E, bom, rapaziada, se liga só, vai abrir essa página aqui, tá bom, rapaziada? Tem uns anúncios aqui, ainda não é a página do download, até porque isso aqui é o único jeito de eu ganhar dinheiro com o aplicativo, tá bom, rapaziada? Então se liga só, você vai tá clicando aqui em continue, tá bom, rapaziada? Aí vai abrir o anúncio, você só clica aqui no botão de voltar do seu celular, tá bom? Já passamos pra próxima fase, clica em obter link, rapaziada, vai abrir outro anúncio, você só clica em voltar de novo, tá bom? E pronto, rapaziada, tá aqui a textura, tá ligado, meu parceiro? File, licença, invite e release, tá ligado, meu parceiro? Já tá aqui, só clicar aqui em baixar, tá bom, rapaziada? Vai lembrar que às vezes, meu parceiro, você pode clicar ali e abrir apenas um anúncio, você volta, clica de novo e o negócio já vai direto, tá bom? Mas, rapaziada, às vezes, mano, pode ser que você tenha que fazer quatro ou cinco vezes, tá ligado, mano? Então, depende do site, tá ligado, rapaziada? Enfim, meu parceiro, ó lá, já instalou aqui, ó, vai instalar já, na verdade, né, sou? Já tô apressado, sou, já deixa o like aí, rapaziada, se inscreve no canal, beleza? Pra tá sempre sendo notificado desses vídeos maravilhosos, beleza, família? Já baixou aqui a textura, tá? Vou tá clicando na textura, não, sou, o aplicativo, vou tá clicando aqui nele e é só clicar em instalar, tá bom, rapaziada? Não tem segredo, mano, e já vai tá aqui, ó, quer ver, ó? Já tá aqui, rapaziada, ó, o aplicativo, tá bom? Só vou tá clicando aqui em permitir, ó, e pronto, já tá entrando aqui no melhor aplicativo de textura e sensibilidade do Free Fire, né, rapaziada? A sensibilidade aqui vai sendo atualizada todos os dias no aplicativo, tá bom, rapaziada? E textura também vai sendo atualizada direto, beleza, mano? Vários packs muito foda que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, beleza? Além das dicas, né, rapaziada? Então, deixa seu like e se inscreve, porque realmente tá muito foda aqui esse vídeo do canal, rapaziada. O aplicativo tá muito foda, eu tô sempre notificando vocês sobre ele, beleza? Então, deixa seu like aí e se inscreve, porque eu espero de verdade ter ajudado vocês. Aplicativo bem simples de baixar, bem simples de usar, né, rapaziada? Então é isso de coração, muito obrigado, até a próxima.